Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Nós estamos aqui pra começar mais um vídeo pro canal porque hoje é dia de... De... Waterpark! Parque aquático! Nós vamos passar o Thanksgiving num parque aquático em Wisconsin Deus no Kalahari. Nós vamos levar vocês com a gente. Espero que vocês gostem. Curta, gostem, curta até o final, tá bom? E beijinhos, deixa o like e se inscreva no canal. Chegamos! Kalahari, que é um dos maiores resorts que tem aqui em Wisconsin Deus. No nosso estado de Wisconsin. Olha que lindo! E ó, é um resort. Tem quartos pra cá. Tá vendo? Aí a pessoa dos quartos de cá passa por dentro pra vir pro parque aquático, que é do lado de cá. Gente, só pra constar que tá frio. Tá muito frio. E nós estamos indo pro parque aquático indoor. Então nós estamos tudo de roupa e aí lá dentro é quentinho, né? Tem água aquecida. Chegamos, já pegamos nossos tickets porque estamos numa turma. Vamos passar o Thanksgiving aqui hoje. Olha o resort que lindo que é aqui por dentro. É tudo de safari, né, Ju? Aqui? É. É, mas falou que chegou no zoológico, no parque aquático. No zoológico, é. Mas você sabe o que parece aqui? O Animal Kingdom. É. Não é, Ju? É bem lindo aqui. A gente já tinha vindo uma vez, mas há oito anos atrás. A Sossô nem era nascida ainda. Olha que coisa mais linda essa salinha de espera, gente. Agora nós vamos entrar. Nossa churma. Sossô, 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 tá chegando. Tá chegando. Ô, Ju, tá gelada? Juliana, tá gelada ou tá quentinha? E aí? E aí, Sossô? Vai, 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 Sossô. E aí? É, aprendê. Oiê. Sossô? A gente. Estamos no Lazy River, mas eu não peguei a boia. Mãe. Acabou com a Sossô. Left, left, left. Você tá louco? Então vamos desse lado. Vamos pro Correio, assim, ó. Você entra, você pula lá, pá. Entra aqui embaixo. Deixa eu mostrar a coisa. Entra aqui. Aí você abraça, pula lá pra frente, pra minha cara. Pula. Vai, Sossô, ó. Ou passa a perna em cima, né? Olha lá, aqui é a piscina de onda, ó. Uhul. Olha lá. Nossa. Olha lá, aqui é a piscina de rafa. É por causa. Amor você liksom? Ó, táENDAS? Uhul. Fecha o nariz Ai gente, vamos sair pra fora Lá não tem Estamos numa super hot Oi Carolis Oi Carolis Vou virar pra vocês Ó, nós estamos do lado de fora do Parque Apático Mas é tão quente Hoje tá gostoso, tá positivo Porque tem vezes que você só sai aqui com a cabeça Porém vai lá Mas hoje tá gostoso Nossa, que cheirinho bom Essa água Oi Mara Tá trabalhada no chique Ó gente, aqui é a entrada Tem banheiros Aqui tem um bar, super legal Aqui tem aquelas piscinas Pra você fazer surf Eu acho o máximo Ó E eu tô à procura do papai e da Sossô Pra levar eles lá fora Na piscina aberta Olha lá O papai tá prendendo direitinho Olha lá O moço tá fazendo Vocês já prenderam direitinho Já? Sao? Olá B� e suas imagens Bora A Matthias ati A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vem cá, Lala. Conte-me tudo. Acabamos de descer em dois toboáguas, mas um dá muito frio. A água tá muito gelada, mas foi bom. A água cai tudo em cima de você. É, mas foi bom, né? Foi. Esse azul aqui, ó, que nós descemos. Ele dá toda essa valtona, passa lá. Bem gostoso. Só que uma água muito gelada, muito gelada lá. Gente, foi primeiro eu e o Ju. Aí fomos no doboáguo amarelo e no azul, que é essa água gelada. Aí eu desci, mas eu queria tanto levar a sussona amarelo, porque ele é uma boia que dá pra ir nós três, mas ela não quer ir. Aí eu desci com até a Larissa e fomos de novo. Uma delícia. Mas a água bem gelada. E aí eu desci com até a Larissa e fomos de novo. E aí? Mácila! Gente, nós vamos pra fora novamente E agora está de noite Olha que lindo isso Temos lua Temos luzes Temos amigos Tá gostoso Gente, são Seis e pouco da tarde Já tomamos banho Temos banho nas crianças E agora vamos embora Na casa, né? Já deu quase Dez horas de quarto Muito bom Tem duas menininhas cansadas? Tem? Cansadas, mas felizes? Hein, Sussan? Eu ralei na mão em pé Minha calma Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Meu Deus Você também, né, Mel? Meu Deus Todas raladas Jesus Bye, bye Kalahari Né, Sussan? Bye, bye Bye